Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, o vídeo de hoje é respeito do Android 9.0 Pie rodando no Moto Z3 Play. Na noite do dia 14 de março, o Android 9 Pie com patch de fevereiro e o kernel 4.4.153 chegou no Moto Z3 Play do meu inscrito Renan Neto. A primeira coisa que me passou pela cabeça é fazer um vídeo e mostrar pra vocês a respeito das novidades e tudo mais. Coisas como gestos de navegação, o easter egg do Android P que dá pra você dar o zoom ou diminuir o zoom, como que a interface tá se comportando, quais as novidades e tudo mais. Vejo muita coisa bem purona nesse Android Pie da Motorola, principalmente o Ascent Color, a aba de gestos inclusive. Gosto muito desse caminho que a Motorola tá trilhando com seu software, dronizando várias funções, como o app de câmera, por exemplo. Ou modificando muito a fundo como ela fazia no Android Nougat, adicionando funções realmente úteis. Mas uma mudança é o app de configurações que ganhou uma corzinha em relação ao Android Oreo. Gostava muito da interface preta e branca do Android Oreo, porém essas mudanças são bem vindas. Função de energia adaptável detecta os aplicativos que estão consumindo mais energia no momento e te ajuda a mostrar quais são eles, te ajuda a fechar inclusive ou a desinstalar. A área de pesquisa do app de configurações tá bem quadradona, bem no estilo ASP. O Android Pie é compatível com a launcher do Android One do Moto X4, ou seja, instalando essa launcher você consegue substituir a sua launcher stock. Assim não ficam duas launchers gastando memória RAM ao mesmo tempo. Eu tenho um vídeo a respeito disso, só que eu vou refazer ele muito em breve inclusive. A nova tela de recentes do Android Pie é estupidamente bonita e fluida. Se você dividir a tela é só dar um toque no ícone da tela de recentes e clicar na opção dividir tela. Abrindo o CPU-Z aqui e indo na aba de sistema, vemos que de fato é o Z3 Play com 3746 MB de RAM, 38.3 GB de ROM e agora no Pie com uma interface muito mais polida e melhorada. As melhorias do Doze Indego com os 14nm do Z3 Play melhoraram muito o gerenciamento energético. Em relação ao aplicativo Moto, a interface continua a mesma. Jorava que a interface ia ficar parecida com a dos Moto G7. Tinha uma mudança significativa no sentido dos gestos. Agora acompanha o sentido do Android Pie 9.0. Porém de resto, tudo continua como era. Principalmente o Moto Voice com a interface muito parecida com a do Google Assistant. O que foi iludido e esperava uma mudança na interface mesmo. Só que na MIUI, por exemplo, a interface atualiza junto independente da versão do Android. A faixa do Android One suporta a meteorologia, tendo a rolagem elástica, e as novidades não param por aqui. Na chegada do Android Pie ganhamos uma nova barra de notificações muito bonita por ele. Novos ícones circulares, mostrando o ícone do Dual Chip, possibilidade de adicionar ainda mais funções que já estavam disponíveis no Oreo. O que é mais útil para mim é a possibilidade de ativar o tema preto nas configurações. Dizem que antigamente para ser ativado precisava trocar o wallpaper. Agora é só abrir as configurações, tela e abrir a parte Device Tami. Achei muito zoado o Z3 Play ter recebido logo após o G6 Play, ainda mais se você for parar para pensar que o Moto X4 recebeu em dezembro essa atualização. Porém agora pelo menos temos um picture-in-picture do Android Oreo melhorado. Possibilidade de ver vídeos em segundo plano em aplicativos como o YouTube Vensit, por exemplo. Mesmo não gostando da demora, antes tarde do que nunca. Agora temos uma nova aba de volume e de menu de energia, inclusive. Uma aba lateral e não superior como era antigamente. Os ícones do menu de energia foram melhorados também. Tudo isso com uma nova identidade visual do Material Design do Google. Se você botar o Android Oreo e o Android Pie lado a lado você consegue ver uma diferença nítida. Tudo isso com o acréscimo da função Lockdown. O que você acha no seu menu de energia? Bem, além da função Lockdown do menu de energia, desbloqueando o aparelho aqui, temos novas funções com o editor de screenshot. Dá para você editar todo o print que você tira, sem precisar baixar aplicativos de terceiros. Basta tirar seu print e clicar no botão editar. O menu de energia com a função Lockdown que eu disse e os novos ícones, também tem o ícone de screenshot. A tela de bloqueio ganhou novas animações, novos ícones e foi melhorada. Principalmente no ícone de microfone do aplicativo do Google, por exemplo. E obviamente isso daqui é um preview rápido. Estou completamente impossibilitado de fazer um review completo da nova versão, já que teve inúmeras micro mudanças. Eu vou ser sincero, eu esperava alguma mudança no app de câmera. Mesmo agora ele suportando os Air Stickers, o aplicativo de realidade aumentada do Google que dá para você gravar vídeos com alguns desenhos na sua tela. Mudança de filtros interativos veio para todos os usuários no Moto Camera 2. Com essa atualização do app você consegue aplicar filtros em diferentes imagens, os cenários que você tira no seu dia a dia. Basicamente, jovens, eu não vejo mais tanta coisa para mostrar assim. Mostrei launch, configurações, status bar, aplicativos de câmera, a Google Camera que está funcionando, a maioria das funções do Pixel 3. Mostrei os gestos, mostrei o aplicativo Moto, mostrei a câmera, mostrei os novos ícones, mostrei as novas abas de volume e energia. Basicamente é isso, jovens. Eu espero de coração que isso tenha sido útil para alguém que está prestes a atualizar o seu Moto Z3 Play. E é isso.